Amamos incondicionalmente, como mães profissionais do lar. Não importa a idade, nem como ou onde você mora, atuamos em várias atividades no período de 24 horas. Dizem até que temos o dom de fazer tudo ao mesmo tempo, mas não é bem assim. Que sejamos lembradas não apenas por um dia, mas no dia a dia. Que sejamos admiradas não por convenção, mas pelo nosso valor, encanto, suavidade e força. Que sejamos sim respeitadas com carinho e todo amor, hoje e sempre.